Um avião da Arábia Saudita com ajuda para as vítimas do terremoto pousou nesta terça-feira em Alepo, no norte da Síria. O Ministério dos Transportes Sírio afirmou que é o primeiro avião saudita a pousar no país em mais de 10 anos. A carga era de 35 toneladas de mantimentos para as vítimas do terremoto. Desde que os tremores de 7,8 graus de magnitude atingiram na semana passada a Turquia e a Síria, com um balanço de mais de 35 mil mortos, vários aviões pousaram na Síria, rompendo o isolamento político que afeta o país. Alepo, a segunda maior cidade, foi devastada. O último pouso de um avião saudita no país tinha acontecido em fevereiro de 2012, de acordo com a agência de notícias SANA. A Síria foi expulsa da Liga Árabe no final de 2011, depois da repressão às manifestações que resultaram em uma guerra civil com interferência estrangeira. A Arábia Saudita rompeu as relações com o presidente sírio Bachar Al-Assad em 2012 e expressou apoio aos rebeldes desde o início da guerra, que em breve vai entrar no 12º ano e já provocou mais de meio milhão de mortes.